Eu acho que o que é gostoso no cinema é que cada um conta a sua história do seu jeito. Então, muitas vezes, a gente também se apoia em determinadas estruturas de outras pessoas que talvez funcionem bem na cabeça de outras pessoas, não necessariamente na sua. Aí fica uma certa forçação de barra. O que eu acho que é importante para um roteirista é ele ter domínio do tema, domínio do assunto, ter alguns objetivos claros, ter um certo mapa, que mensagem você quer atingir, qual é o teu objetivo com essa obra exatamente. Claro que não precisa ser exatamente uma tese, mas ter alguma coisa que te guie. Agora, a maneira como você vai caminhar através dessa macroestrutura de objetivos, de discurso principalmente, eu acho que o mais importante é o seu discurso, porque, mais até talvez do que o domínio da técnica, parece estranho falar isso, mas muitas vezes um bom filme não necessariamente ele é perfeito, mas ele pode ser perfeito se ele tem um discurso contundente. E aí não precisa ser só um discurso explicitamente engajado e político, não é isso, mas ter uma clareza de pensamento. E essa clareza de pensamento, você ao longo do trabalho, você pode ir checando com leituras de roteiro, com esse teu primeiro público, se aquele teu objetivo principal, se aquele teu discurso, se as pessoas estão entendendo o seu discurso. Só que esse primeiro precisa entender qual é o seu discurso, porque eu sinto que muitas vezes a gente encontra grandes roteiristas técnicos, que faz tudo corretamente, mas não tem um discurso por trás. E aí eu prefiro obras que não são tão perfeitas, mas com um discurso contundente. Eu acho que aí você tem um bom filme.